Oi gente, eu sou a Sarah do canal Amelie de Sarah e hoje eu tô aqui pra falar sobre Wi-Fi Ralph, nova animação da Disney que é a continuação de Detona Ralph. Todo mundo acha que tudo se resolveu pra você depois que apareceu um homem fortão? Sim! Qual é a dessa gente? Ela é a princesa! Wi-Fi Ralph, que brinda a internet! Produzido e distribuído pela Walt Disney, Wi-Fi Ralph é a continuação de Detona Ralph, que é um filme de 2012. Esse filme me deixou um pouco apreensiva porque não faz muito tempo a gente teve Emojo Filme, que tem uma temática bem parecida e foi horrível. Então rolou um medinho, mas ainda bem que a tragédia não se repetiu e o Wi-Fi Ralph saiu um filme bem bacana. No filme, basicamente, uma peça do Corrida Doce, que é o jogo da Vanellope, quebra. Então ela e o Ralph tem que entrar na internet pra ir atrás de comprar essa peça pra que o jogo possa ser consertado e não ser desligado pra sempre. O filme é dirigido por Rich Moore e Phil Johnston, que trabalharam no primeiro filme, e o roteiro foi escrito por ele, junto com Jim Reardon, que também trabalhou no primeiro filme, Pamela Ribbon, que trabalhou em Moana, e Josie Trinidad, que também trabalhou no Detona Ralph. E a música ficou com o Henry Jackman, que fez a do primeiro, e também fez a do Detetive Pikachu, que ainda vai estrear. Das atuações, basicamente todo o elenco do primeiro filme voltou aqui pro segundo, tanto no original quanto na dublagem. Inclusive, no original, o Alan Tudyk, que fez a voz do Rei Doce no primeiro filme, voltou nesse filme como o Tudo Sabe, a voz, certo? Não o personagem. Aí, aqui no Brasil, também colocaram o Marcelo Pissardini, que foi quem dublou o Rei Doce, pra dublar o Tudo Sabe também. Então a brincadeira ficou igual nas duas línguas. Eu assisti dublado e ficou muito bom. Tiago Abravanel é o Ralph, e eu adoro a voz que a Mari Moon faz pra Vanellope. E eu, como louca da Disney, quando vi que as princesas iam aparecer nesse filme, não consegui deixar de me perguntar se elas seriam dubladas pelas dubladoras originais. E elas foram, menos, obviamente, as dubladoras que já faleceram, mas a Luisa Palomones dublou a Merida, a Marisa Leal dublou a Ariel. E é louco, porque Pequena Seria já tem, tipo, 30 anos, e mesmo assim a voz da Marisa Leal continua muito parecida. E o que me deixou curiosa é que a Mulan e a Tiana têm a mesma dubladora, que a Calgomes. Então eu fiquei me perguntando se ela dublaria uma ou as duas. E deu que ela dublou a Mulan, pelo que eu pude perceber, ela dublou só a Mulan. Acho que, pô, se é a personagem que ela dublou primeiro, é mais antiga e tal, ela deve ter dado uma prioridade pra ela. E, na voz original, a Galgador faz a Shank, que é uma personagem nova do filme. Aqui ela foi dublada pela Giovanna Lancelotti, que se saiu ok. Eu achei que a voz dela combinou com a personagem, mas faltou experiência em dublagem. De termos técnicos, a animação tem uma qualidade incrível, afinal, Disney. E a movimentação ficou muito legal, especialmente no jogo de corrida da Shank, que é Corrida do Caos o nome. A movimentação dos jogadores, dos personagens dos jogadores, ficou muito bom. Se movendo que nem no jogo mesmo, aqueles movimentos todos estranhos, meio quebradinho. Direção e trilha sonora bacana, mas eu acho que o destaque maior vai pra direção de arte. Assim como no primeiro a ambientação era dos videogames, agora é a ambientação da internet. Muito bonita, muito interessante, com as sacadas muito boas. Do roteiro. A premissa do filme é basicamente aquilo que eu já falei. E você não precisa ver o primeiro filme pra entender isso aqui. Mas eu gostei do filme. Ele tem muitos defeitos, mais que o primeiro, na minha opinião. A mensagem que ele passa fica mais na cara. A história fica um pouco forçada às vezes, e ela tem muitos furos, muito mais que o primeiro filme. Tipo, alguém pegou o vírus depois que ele quase destruiu a internet? Isso não é o que eu falo. Mas as situações são bem engraçadas, divertidas. Teve algumas coisas que eles deram uma enganada na gente. Algumas coisas que estavam no trailer, mas que no filme, na versão final, não estavam. Por exemplo, quando passar Yes, meio que escolhendo o nome do filme. Isso não tá no filme. A Merida fala outra coisa na cena das princesas reunidas. E não tem a garotinha no carro. Mas tem uma referência a ela em um dos vídeos que o Ralph grava. Mas isso pessoalmente me decepcionou um pouco, porque eu achei que eles fossem ir de aplicativo em aplicativo. E visitar vários jogos online. Tipo, imagina eles invadindo Tibia. Invadindo LOL. Era a oportunidade perfeita, mas acaba que o único jogo que eles entram é o Corrida do Caos. Que é como se fosse um GTA. Só que é muito mais barra pesada. A cena das princesas, que são só dois momentos. É demais, eu amei. É puro fanservice, mas eu não ligo. Adorei mesmo assim. A Disney acaba brincando com os estereótipos que ela mesma criou. E a Vanellup chega dando uma desconstruída nisso. Ela, que aqui é muito mais protagonista do que o Ralph. Ela traz umas mensagens legais muito empoderadas. E ela tem uma evolução bem grande na filme. Fora que a cena musical dela é demais. A Shank, que é a personagem nova, ela é tipo neutra. Ela não é uma vilã. Ela não interfere demais. O que me incomodou foi ter mostrado tão pouco dela. Eu queria ver mais da Shank. Tipo, na hora em que o vírus tá lá, quebrando, subindo os prédios, né? E quebrando tudo. Ela aparecia no carro e saia cortando pelas ruas, tentando ajudar eles. Foi, assim, oportunidade desperdiçada. E acaba sendo um filme meio sem vilão. Mesmo tendo monstro, o verdadeiro vilão do filme é a amizade grudenta, quase tóxica, que o Ralph tem com a Vanellup. Que, por sinal, é uma mensagem muito pertinente para as crianças. Mas eu acho que cabia um vilão ali. A Yes seria perfeita pra isso e reforçaria muito a crítica que eles fazem a essa galera que entope a internet de várias besteiras e baboseiras só pra ganhar dinheiro. Que fica bem na cara que o BuzzTube é uma mistura de BuzzFeed com o YouTube. A história do portão que poderia destruir o vírus deveria ter sido falado antes. Acabou caindo muito do céu, mesmo que não seja a solução usada na história. E deu saudade dos personagens antigos. Eu entendo que era um mundo novo, que eles queriam um novo mundo a ser explorado. Mas, sei lá, bateu uma saudade. Eles poderiam ter gerado alguns subtramas legais, engraçadas. Sei lá, fazendo alguma coisa aí pela internet. E é um filme que se prende a coisas muito, muito atuais. Então vai ficar datado bem rápido. Daqui a alguns anos, provavelmente, ele não vai mais fazer tanto sentido. E a cena pós-crédito ser uma pegadinha, ser uma trollagem foi um toque maravilhoso. Pontos fortes, a história tem uns furos que ninguém se preocupa em responder. Tipo, o dinheiro que o Ralph tá ganhando na internet não deveria ir pra uma conta no banco? O Ralph consegue fazer uma conta no banco sem identidade, sem comprovante de endereço? Ninguém achou que o Corrida Doce ainda tava quebrado porque a Vanellope não aparecia mais no jogo? Eles passam dias na internet, sendo que no primeiro dia quase deu merda porque o Ralph passou algumas horas longe do jogo. Pontos fortes, as metáforas e analogias da internet. Muito bem boladas, engraçadas, e a história sobre dar uma continuidade interessante ao primeiro filme. Tipo, o Ralph nunca teve um grande amigo antes, como é que ele lida com isso? Referências a gente tem basicamente aos sites mais conhecidos da internet, todos eles estão ali, né? Eles são prédios, empresas, né? Há filmes da Disney com objetos e personagens, incluindo franquias compradas, tipo Star Wars, Marvel, com direito até a um Stan Lee no filme. Há os estilos de videogame que a gente conhece, é claro. Referências a jogos menores, agora, mas ainda assim presentes. Concluindo, o filme é muito divertido, muito bacana de assistir. Expandiu esse universo da tecnologia, mas eu achei a história inferior ao primeiro. Pra mim parece um monte de ideias boas que, quando foram colocadas juntas, não funcionaram tão bem. Mas, vale ressaltar que pisa em Emoji o filme. No mais é isso, gente. Não esquece de se inscrever, deixar o like, seguir o conteúdo da ação nas redes sociais, e de ir lá conhecer o meu canal, me leiteçaram. Tchau! Tchau! Tchau!